Ressuscitou, vive pra sempre E se Ele vive, também me verei Vem Seu amor, amanheceu Que durará para sempre, para sempre, para sempre Amém Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá Disse Jesus, eu sou a vida Quem crer em mim jamais viverá